Essa estratégia de usar uma base para gerar o código, ela funciona muito bem, então o procedimento de codificação de um código em bloco NK é simplesmente, se eu tiver uma mensagem com K bits de informação, M1, M2 até Mk, eu posso multiplicar por aquela matriz geradora, e aí essa multiplicação vai me gerar a palavra código com N bits, então notem, cada uma dessas que seriam as bases do meu código, eles tem N bits, e eu multiplico então por esse vetor de dimensão 1 por K, para obter uma palavra código que tem N bits. Uma maneira de escrever isso é que, basicamente, o M1, que é o primeiro bit de informação, é basicamente o escalar que multiplica a primeira função base e o M12 da segunda até, aqui está errado, que seria o Késimo, multiplica a Késima função função base. E observe que por construção de uma base, como esses Vs aqui formam uma base, eles são linearmente independentes.